Oi, gente, boa noite. Bom, o que o Biel não contou e que é muito importante que vocês saibam... A Paula me chama de B. Achei que você estava me chamando de B. Então, gente, o que o Biel não contou e que é muito importante que vocês saibam é que a Paula também estava naquela festa, nesse mesmo dia. Maria, 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 é você. É o quê? Não fala, Paula, fala eu, a primeira pessoa, porque você já assume o personagem e não confunde as pessoas. É que eu também estava na festa, entendeu? Tá, tá. Amigo, será que você pode mutar o seu áudio, por favor, só para não dar interferência? O zoom, né? Sabe como é? Tá, peraí. Agora vamos, gente. Acho que agora vai. O que o Biel não contou e que é muito importante que vocês saibam é que eu, Paula, também estava naquela festa, naquele dia. Mas as coisas foram acontecendo numa velocidade que fica difícil de colocar tudo em ordem. Onde está o foco do problema? Eu paro de falar com você. Vocês proíbem a Maria de encontrar a Natasha, retiram o celular, travam o telefone fixo com o cadeado. E você, claro, reage. Mente dizendo que vai para um lugar qualquer, quando, na verdade, vai encontrar a Natasha. E você, Marcelo, bem ajuda a Maria a esconder o celular. E o foco? Alguém fala que é preciso processar a Natasha. Processar? A Natasha vai ser presa? Não. Provavelmente vai fazer atividades sociais como pena. Mas qual o foco do problema? A minha irmã beijou minha namorada e o seu pai falar que eu não fui homem de verdade. Um tio disse que a Maria só está com mulher porque não experimentou homem de verdade. Homem de verdade? O que eu preciso fazer para ser homem de verdade? Coisa cansativa isso de ser homem de verdade. Qual o foco do problema? E se fosse o contrário? E se o homem de verdade só está com mulher justamente porque não experimentou outro homem de verdade? Ou então se fosse o meu irmão a beijar a minha namorada? Ou ainda se fosse eu a roubar a namorada da minha irmã? Eu seria um homem de verdade? Processa ou faço festa? Por quê? Onde está a porra do foco do problema? Alguém me fala? A diretora da escola chegou a chamar a mãe para conversar sobre a tendência à homossexualidade apresentada pela aluna Maria. Segundo os profissionais de educação daquele nobre colégio, era muito importante reparar comportamentos perigosos que a aluna estava manifestando. tais como jogar bola com os meninos ou não apresentar interesse por maquiagem. A reunião buscava encontrar soluções para que a tendência à homossexualidade não se confirmasse. Lésbica!